Refazendo os Upgrades que eu nunca tinha feito no último vídeo, já resetei, voltei para cá, agora vou refazer. Quero melhor a invocação única do Atreus. Ira do Lobo. Perfeito. Dá do arco, mas dá para melhorar, né? Agora vamos ver as habilidades. Atreus. Isso aqui vai ser a ultima coisa que eu vou pegar. É... Ray Tools. Vou melhorar isso daqui. Pode melhorar isso daqui, não estou querendo pegar isso daqui. Eu acho que aqui já não tem só isso para melhorar, né? Vou ver se eu não quero agora. Aqui tem esse, que é o Segura I2. Isso daqui tem isso daqui, que é... Ah, esse daqui eu vou usar muito pouco. Na Troopa eu posso colocar o Machado para atordar o Meika, né? Posso colocar o Machado em atordar o Meika, acho que vai ser melhor sim. Ah, esse daqui pode ser dano. Na distância. Ah, na distância eu quero o dano. Se eu for do cara que lupa a culpa, eu vou querer atordar o cara para derrubar ele. Mas se eu lutar a distância eu quero o dano. Esse cumbinho aqui eu vou usar se eu quiser dano também. Porque eu não tenho atordamento não. 10 laminas. Vamos fazer o Enter aqui para destacar elas. Ah, tá. Não, isso eu vou fazer dano. Que é o que eu vou iniciar. Eu inicio com isso e já mando para cá. Segurar ou quase não segurou. Ai que dano, beleza. A distância isso daqui eu não tenho. Para não segurar o primeiro, eu já mandarei basicamente tudo, né? Ímpeto. Atordamento. Atordamento Se eu puder colocar em dano, eu coloco em dano. Se não, eu não estou dando muito. Show. Show. Acho que agora está bem. É... Só esse segundo que ainda não me agrada muito. Mas é isso ou isso. Daí da lança. Pode ser até interessante, mas eu sinto que eu fico vulnerável. Fico vulnerável. Isso daqui é legal, só que eu fico bem vulnerável mesmo. Estou pensando em pegar o fiscão agora no investido dos rubros mesmo. Se bem que o tempo é praticamente o mesmo. Se eu puder ir para o mesmo. É isso daqui eu não vou misurar nenhum momento. Obrigado. A gente tem que recuperar a lua primeiro, se eu não me engano. Daí a gente vê o que está acontecendo. Caramba, não vou falar uns pra nós não. Eu acho que a freia é mais forte que a rinda. Se quiser a freia é mais forte que a trinta. Ótimo, a gente vai ver a freia? Que bom que eu vou junto. O que aconteceu da última vez que você foi pra Vana... Deixa eu ver lá, tem bastante coisa ai. Como você fez pra freia parar de tentar te matar? Vamos até o vilarejo dela para quebrar o feitiço de Odin. Aí ela viu que eu não era um inimigo. Você perdeu quando o Brock foi erguido de funda pra cima no acampamento do Freir. Como é que é o Freir? Diferente da irmã. Não tenho a convicção dela. Sim, mas ele perdoa mais rápido. E é um líder ineficaz. Mas ele tem um bom coração. Você vai gostar dele. Uau, é lindo. E.. úmido. mais perigoso do que real o acampamento sem pressa certo não é todo o dia que o rapaz pode ver um reino novo vamos até o freio hora de ver como os vannir se saindo sem a gente aqui espero que a freia esteja bem mas a gente ainda vai ver ela né o excesso do irmão meu está à desvantagem eu devo muito a ela e lembra de uma música de vana rain que eu ouvi há muito tempo eu não consigo puxar meu avaço porcaria o resultado é prático 3 e aí e aí Sem nem no próprio acampamento Fica no level, fica um golpe Pratos! Atreus! Que belo reencontro! Inesperado, mas belo Conhece a gente? Não creio É quem eu tô pensando? Seu tremendo safado É quase bom te ver de novo E ainda por cima na forma de um homem Ou quase Foi assim que tiraram sua cabeça do próprio rabo Quem sabe agora você para de ser um bebom sem vergonha e tarado Acredite, ele era mais canalha do que eu Eu não conheço você Não reconhece uma obra sua? Eu desvine Lembra de quando a gente conheceu a Freya na floresta? Depois que eu... Me desculpa mesmo por aquilo O javali da Freya O assessor e amigo dela Conselheiro dos Vanir E sim, quando estava exilado em Midgard fiquei preso da minha forma de javali Aí você me acertou Sob minhas ordens Não Minha flecha Meu erro Já passou Vanahe precisa muito da nossa ajuda Até... Do Mimir Venham Só... Cuidado onde você mira esse seu arco A minha pele não é tão grossa nessa forma Que sentido, né? A gente pode ir quando quiserem Pra onde a gente vai? Quero pedir um favor Explico no caminho Ah não, ta aqui o mundo Bora lá Então... Sem a lua Como no santuário deles No santuário? É uma longa história Que é que a gente vai ver eles? Eu seria muito grato Já estamos com muita coisa e... Se tem alguém que pode ajudar Skoll e Hachi? É outro gigante Tudo bem Então essa região... Nossa, aqui vocês tem como passar Fica ferido, meu Deus Isso daqui só abre durante a noite Então tem que abrir por aqui Problemas de comunicação Lealdades contrárias Promessas quebradas Não tô preocupado Só curioso Curiosidade é bom Mas privacidade também Né? Tá bom, tá bom Já entendi Ah, funcionou com a lança também Por que eu tô procurando essa região? Tá, acho que eu já vou sair dela Ou será que aquela parte ali ainda é? Tem uma parte que eu tô... Tô me lembrando agora É aqui mesmo Aqui ainda é considerado? Aqui é Então já sei onde tá o bolo ainda Eita Você é normal Ai mãe Não tá aí Nós ainda estamos conversando Nas cotações E que teutsis Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai! É, eu não estou aqui. Eu não sei. Estranho. Dá-me, eu não vou voltar para isso. Eu acho que não vai estar tão longe assim do bolo Eu acho que não vai estar tão longe Eu acho que não vai estar tão longe Eu acho que eu passei batido Vamos ver Um segundo Se eu peguei Se eu peguei Não é que eu passei batido Não enxerguei ele mesmo Ele está bem escondido Tá meio longe Não é tão fácil de me enxergar Esse é Acho que eu tenho que ir para o último pedro Não enxerguei ele Eu preciso achar E colocar de volta no lugar Como se isso fosse uma coisa normal de se dizer Não enxerguei ele Não enxerguei ele Não enxerguei ele Os elfos Quem mais faz parte do exército do Freire? Não é bem um exército Mas o Birkir já foi um soldado e um viajante Imagino que ele saiba usar aquela espada quebrada e imensa Um viajante que não quer matar a gente Isso é bom Que legal Que legal Que você não pode atacar a sua machada aqui Eu necessitaria Taquei Mas foi na madeira Oh Não está indo agora Deixa eu ver se a região Falta mais um conhecimento Espero que não tenha perdido Tem que iria na frente Eu tenho prontos Tu pelabote Limpa Mas foi em meio Cuidado, você está cheio de biflos! Vou usar isso aqui, porque ele tirou o veneno. Ai, que acontecimento! Novo inimigo. Fiquem atentos, né? Correto. Hmm, faz sentido. Show! Uma coisa pra cá, pra gente continuar. Olha lá ela de novo. Eles sabem que estamos aqui. Não acredito que não tem ninguém. Se esconderam. Nem todos os Vanir são guerreiros expedientes como a Freira. Os que sobreviveram à guerra, acham mais fácil se esconder. Onde que eu estou? Qual que a região é essa? Ah, o vilarejo está colocando um pouco. A selva e usar a natureza de escudo. Ah, barulho de corpo. Vamos ligar. Vi que eu lembrava que tinha um corpo nessa região. Só não lembro aonde. Parece que ele está em cima da água. Eu acho que não consigo pegar desse ângulo, né? Eu acho que não consigo pegar desse ângulo, né? O vilarejo abandonado, corpo de Odin. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que essa entrada, não sei se essa entrada estava aberta a primeira vez que eu passei, tá. Essa parede, quando eu derrubar, nós atacamos. Tá. Pra onde foram? Espera, lá está a caixa da... Lua? Ali embaixo. Só pode ser isso. É pra essa parede que está aberta. Mas acho que eu abro ela na volta, talvez. Talvez eu abri ela na volta. E daqui eu não vou ter onde pra acertar ele. Certeza que é uma emboscada. Sim. Não disse? Atraque você! Atraque você! Atraque você! Atraque você! Atraque você! Atraque você! Covarde, você está por trás. Vou deixar. Não ensusaria agora. Essa pedra é para enfrentar o Himbo. Dá pra entrar em sangue. Esse aqui... Eu não pulo a febra contra o mundo. Aqui nem tem ninguém comigo pra ativar. Verdade, né? Esquece. Eu tava com a fúria cheia também, não fazia sentido ativar. Bora, filho. Certo. Ó! Oh! O que você está aqui? O que? Na sua esquerda! Foi eu! Não! 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 Eu espero que isso ajude a deter as forças do Odin ao menos por enquanto. Espera! Lá está a caixa da... Lua? Ali embaixo! Só pode ser isso! Aqui! Prontos para pôr a lua de volta no lugar? Tá! É verdade! É meio estranho dizer isso! Não! Não! Rápido! Ela está fugindo! Vamos! Ah! Agora eu abri essa pedra... ... essa paleta. Ela sumiu de novo. Rápido, nós temos que atravessar. Agora dá pra surtar. Olha. Agora eu peguei tudo. Eu ia passar correndo aqui, nem ia ver. Ali! Ela tá sumindo a cachoeira! Que alfa! Ela ainda tá lá. Outra emboscada? Sério? A terceira é sempre a boa. Eles não são espertos. É, também tem isso. Sabe o que a gente tá fazendo? Isso tudo é quase exatamente o que a gente viu no santuário do Skull e do Hatt. Os lobos voltaram pra Vanaheim. A gente tá indo atrás da lua. Sim. Eu lembro disso. Eita, por que que é isso? Uma serp, criatura é terrível. Cuidado, Rommade. Oh, oh. 3 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 13 12 13 15 15 15 15 16 Perfeito! Essa é a lua? É gelada. Será que... É de Helheim. Handel tava lá enquanto eu libertava a Garn. Eu tava lá, mas... Eu sabia. E agora você luta pra consertar o estrago. Não tem lugar pra sua culpa. É... Não, você tá certo. Dá pra voltar por aqui. Eles vão nos procurar. Não baixe a guarda. Pai, como tem tanta certeza de que a gente escolhe o que tá fazendo? A vida é uma fraqueza que não podemos ter. Que dúvida. Até agora a gente fez tudo o que os gigantes disseram que a gente ia fazer. Nós fazemos as próprias escolhas. Nada nos obriga. Outro enrilear à esquerda. Cuidado, você tá cheio e vai, Frost. Desculpa! Cuidado, atrás de você! Desculpa! E aí, vamos lá. Perdão. O que é isso? Mas e se fazendo isso tudo A gente estiver indo direto para o Ragnarok Não tem nenhum jeito de evitar o destino O seu destino E se não der para impedir que você Chega Você daria as costas para os lobos Nesse reino Lembre o nosso acordo Bom, love, I Tchau, tchau. Que nem no santuário deles. Se eu fizer isso... O destino soprei de se você deixar. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. Boa escolha, garoto. É um presente pra gente. Uma forma de chamar eles quando a gente quiser. Parece que querem que a gente use isso em um dos... altares? Hum... Talvez Freya saiba. Basicamente, eles deram pra gente as chaves do dia e da noite. Nada mal por hoje. É melhor a gente voltar pro Rio de Svini e contar tudo pra ele, né? Sim. Vamos para o acampamento. Por enquanto é isso. No próximo eu acho que já mato o Rindo, né? Vamos deixar isso pra depois.